Olá, eu sou o professor Luiz Sezende, começando mais uma aula de atendimento ao público. Bom, na verdade, o atendimento ao público, ele tem direta relação com a comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, porque, afinal de contas, você só tem atendimento se você tem alguma interface de comunicação. É óbvio que o atendimento presencial, ele já vinha lentamente tendo um declínio por conta das novas tecnologias, internet, smartphone, governo eletrônico e tudo mais. Já existia um percentual muito grande do atendimento no serviço público que era feito por telefone, com os portais de governo eletrônico, com os sites de órgãos públicos, inclusive prestando serviço para o cidadão, esse atendimento passou a ter outras interfaces, por exemplo, boletim de ocorrência eletrônico. Tradicionalmente, para você fazer um boletim de ocorrência, você se dirige até a delegacia de polícia e presta lá o depoimento, faz lá o boletim de ocorrência, né, para o delegado, para o escrivão, enfim. Com o boletim de ocorrência eletrônico, você tem um atendimento que não é presencial. Você nem tem um atendimento em tempo real, né, você vai lá, preenche o site, o que é um atendimento, você preenche o site e cadastra o boletim de ocorrência. Aí existe a devolutiva, né, se esse boletim de ocorrência ele foi aceito e cadastrado, ou se necessário a presença de um perito, se necessário você se dirigir até a delegacia. Com o Covid-19, com a pandemia, com o isolamento social, no início dos anos 2000 e em particular no primeiro semestre, o atendimento não presencial explodiu. E muita empresa falou, ó, dá certo. Muita órgão público falou, ó, vai rolar. Então, por que voltar o atendimento presencial, se o atendimento remoto, se o home office dá certo? Isso aconteceu, por exemplo, no Alphacom. Eu montei esse home studio do curso que você está assistindo por conta da pandemia, não podia estar indo para Cascavel, nem tinha voo. Ou em São Paulo, gravar nos estúdios do Alphacom que estavam fechados. E aí nós montamos um home office como uma forma de continuar levando o conteúdo até você e deu certo. É uma forma prática de você, óbvio, né, com altas exigências de qualidade. Você percebe a qualidade de áudio, som e da estrutura. Mas que deu certo. Então, o atendimento, seja ele presencial, seja ele remoto, seja ele em tempo real ou não, você precisa comunicar-se. A comunicação é a pré-condição para o atendimento. Se você não se comunica com o cidadão, se você não se comunica com o cliente do serviço público, você fatalmente não tem atendimento. Então, você vai perceber, nas questões de provas anteriores, você vai perceber nas questões de concurso público, que comunicação é uma pré-condição para atendimento. Então, vamos lá. Vamos conhecer de imediato os aspectos de comunicação que isso tem caído em concurso. Deixa eu só antes voltar para pontuar uma coisa para você que eu sempre pontuo nas aulas de atendimento e vale a pena aqui reforçar de novo. Tome cuidado, porque se você pegar a questão muito antiga, se você pegar a questão muito antiga de matemática, tá bom. Pode ter até uma mudança de abordagem da banca. A banca poderia trabalhar tal tema e não trabalhar mais, mas a matemática não mudou. Se você pegar uma questão de física, a física é a física, biologia, biologia é biologia, mas em algumas outras matérias, você não pode pegar a questão muito antiga. A questão, ela tem uma vida útil muito pequena. A questão, ela muda muito rápido, por exemplo, na informática, por exemplo, em atualidades, e por exemplo, em atendimento ao público. O atendimento ao público... Quer ver um exemplo que eu acho que é definitivo? Quando a Receita Federal, ela recolhe a declaração de imposto de renda, ela faz um atendimento ao público, passivo. Perfeito? O atendimento é passivo. Ela recebe a declaração. E aí, ela se comunica com o cidadão através dos seus canais, do programa de declaração de imposto de renda, dos canais de atendimento da Receita Federal, dos locais que ela tem para tirar dúvida presencial ou não presencial. Mas olha como mudou o atendimento passivo da Receita Federal no processo de declaração de imposto de renda. Há 20 anos atrás, você precisava comprar um formulário nos correios, preencher, ir até os correios e enviar sua declaração com os comprovantes. Aí, depois, criaram um programa. Aí, você preenche o programa, punha no disquete de 3,5 polegadas. Você sabe o que é disquete? Se você não sabe, você é jovem. Então, você punha no disquete e tinha que mandar no envelope o disquete com a declaração preenchida à mão para a Receita Federal. Aí, criaram um programa para enviar e um programa para preencher. Aí, unificaram. Agora, criaram um cloud da Receita. E por aí vai. Então, olha como vai mudando o atendimento. Se você pegar a questão de atendimento de 5 anos atrás, 6 anos atrás, ela falava muito sobre vestimenta, sobre você não poder representar preferência pessoal na vestimenta, tom de voz ou atendimento telefônico. Meu irmão, se você quer uma informação, você não vai ligar. Você vai procurar no Google. Se você quer uma informação, você vai procurar no site. Você vai ter um atendimento de chat. Inclusive, tem esse serviço no site do Alphacom. Você entra lá, tem um atendente que no chat conversa com você. No WhatsApp, nas ferramentas de comunicação virtual, nos comunicadores virtuais. E no serviço público. Você entra no site do serviço público, que presta serviço ao cidadão, tem lá um chatzinho para você conversar com um atendente. Portanto, mudou a forma de abordar atendimento no serviço público. Mas a comunicação nunca deixou de existir. Então, vamos lá. Eu vou ler e desenvolver com você. A comunicação, e isso, óbvio, está no seu PDF, está no seu material. A comunicação nas organizações é cada vez mais fundamental. E a administração pública a tem como uma atividade inerente às suas atividades, pois é relevante, tanto para garantir os princípios da gestão pública, como a legalidade e a publicidade, quanto para garantir a transparência nas ações públicas. Ou seja, a comunicação é a pré-condição para que você possa atender o público. E existem, basicamente, dois tipos de comunicação. A extra-organizacional e a comunicação extra-organizacional é aquela que vai de uma organização para outra. A extra-organizacional caracteriza-se pela comunicação que ocorre entre duas organizações públicas ou privadas ou mesmo a comunicação público-privada. Por exemplo, o judiciário notificando uma empresa privada de alguma questão jurídica que ela tem que responder. E intra-organizacional caracteriza-se pela comunicação interna à organização, dentro dos parâmetros interdepartamentais e em níveis hierárquicos distintos. Perfeito? Continuando. Comunicação formal e comunicação informal. E aí eu queria pontuar com você. Tome cuidado. No atendimento ao público, a comunicação informal não significa ferir a legalidade. Não significa isso. A comunicação formal é oficial. É o atendimento ao público oficial. Mas existe a informal que não significa ferir a legalidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando você se dirige a um órgão público e você é atendido por um técnico da Receita Federal, você tem um atendimento formal em que ele te passa as informações oficiais, que ele te passa o atendimento como a legalidade preza que ele tenha e a formalidade preza que ele tenha. Agora, eu posso muito bem ter um delegado da Receita Federal. Eu tenho um grande amigo, o professor do Alphacom, que é delegado da Receita Federal, que é uma pessoa super humilde e simpática. E eu tenho certeza que se você fosse até um posto da Receita Federal que ele trabalha e você parasse ele para fazer uma pergunta, ele teria o maior prazer em lhe responder. Ou seja, é uma comunicação informal. Perguntar as horas, por exemplo. Por exemplo, perguntar se está chovendo, onde é o banheiro. Então, não confunda a comunicação informal no atendimento ao cliente, cidadão, como ferir a legalidade. Vamos lá. Comunicação formal é a comunicação oficial. Geralmente vinculada às organizações que têm uma estrutura organizacional mais rígida, formal e departamentalização funcional que aquela em que cada setor não dialoga com o outro, cada setor fica apenas no seu ambiente de atuação. E que prevalece a normalização e a padronização, inclusive, na comunicação interna. Comunicação informal, geralmente vinculada às relações pessoais dos membros da organização. é valorizada em uma organização com estrutura mais flexível, com relações interdepartamentais. Esta comunicação se caracteriza por não ser oficial, mas não ferir a legalidade. Fruto de conversas e comunicação que não segue hierarquia e nem documentação formal. Então, por exemplo, bate-papo é informal. Você pode muito... Eu vou dar um exemplo para você extremamente relevante. Eu, durante muito tempo no serviço público, eu trabalhei na gestão na área da educação. Trabalhei na gestão de um centro educacional unificado. Eu trabalhava com políticas públicas. E... Então, a minha função era olhar para plano pedagógico, a minha função era fazer indicadores de desempenho, a minha função era dar subsídio para atividades educacionais e etc. Bom, mas eu poderia... Então, a comunicação formal era eu mandar um relatório para o MEC, eu enviar um memorando para a Secretaria de Educação, eu me relatar para a minha chefia imediata, eu conversar e solicitar demandas para os meus subordinados e por aí vai. Ponto. Isso é comunicação formal. Por exemplo, há um pronunciamento do presidente da República. Sabe quando uma empresa privada, uma empresa do ramo automobilístico, ela vai fazer um recall nos carros e aí ela faz aquele comunicado com o texto que tem toda aquela formalidade? Não aparece um apresentador na praia falando que você precisa fazer recall. Então, eles têm a formalidade ali de pôr o nome da empresa, pôr a marca do carro. Então, quando você for pensar em comunicação formal, pensa no diário oficial, pensa no pronunciamento do presidente da República, pensa naquele comunicado do recall que aparece na TV. Enfim, então eu, quando estava no exercício da função, tinha comunicação formal com os meus superiores e subordinados e colegas de trabalho. agora, nada impede que quando eu no órgão público estou me dirigindo até meu carro para ir embora, o município me pergunta se tem uma padaria perto, se é onde é o banheiro, se tem algum lugar para jantar bom que eu indicaria. Então, isso é a comunicação informal que é um elemento do atendimento ao público. Cuidado com isso, não é só a formal. Perfeito? Continuando, os aspectos de qualidade e comunicação existem os novos meios de comunicação, então vem comigo que isso aqui a gente tem que pontuar. A comunicação não mudou? A internet, ela parece que sempre existiu, sempre existiu para quem nasceu nos anos 90, sempre existiu para quem nasceu na metade para frente dos anos 90. Então, se você nasceu antes dos anos 90, se você nasceu nos anos 70, 80, 60, 70, a internet não existia. A internet, ela surge no Brasil, perdão, ela existia, ela foi criada no pós-guerra, só que ela se tornou comercial no Brasil, ou seja, a internet chegou no Brasil em meados dos anos 90, em 93, 94, 95. Então, a comunicação mudou muito, hoje existem novos meios de comunicação. A comunicação, ela era majoritariamente presencial, oral, verbal e escrita. Depois, com a internet, com a velocidade em que as coisas mudam na internet, a comunicação foi um dos aspectos da sociedade que mais sofreram alteração. E mesmo dentro da internet, a comunicação sofreu alteração. você lembra do ICQ? Fazer aquele barulhinho mais ou menos assim. Depois veio o MSN Messenger, depois veio o Orkut, falando também de rede social, aí Skype, Messenger do Facebook, WhatsApp, Telegram e outros. Então, daqui a pouco vai surgir um novo comunicador que talvez ocupe o espaço do WhatsApp. em alguns países do mundo, como nos Estados Unidos, o SMS é gratuito. Então, o WhatsApp não tem tanta força porque o SMS tem programinhas de SMS gratuitos. Não é como no Brasil que você paga depois do pacote. Então, existem novos meios de comunicação e os órgãos públicos utilizam esses meios de comunicação. Vide, o Trump, o Bolsonaro, todos os líderes mundiais utilizando o Twitter, rede social para divulgar suas ideias de forma positiva, de forma negativa, não importa isso. Então, quais são os novos meios de comunicação e por que que isso cai em prova e por que que isso é relevante em prova? Hoje em dia, as organizações públicas precisam se adaptar às novas tecnologias para a comunicação organizacional, adotando novas ferramentas e mídias para a comunicação tanto interna quanto externa e tanto formal quanto informal. Seguem as principais ferramentas e novos meios de comunicação. te falam uma coisa importante, não confunda a comunicação informal com redes sociais. Na verdade, a comunicação formal é utilizada hoje para as redes sociais no atendimento ao público. Então, quais são as novas ferramentas, quais são os novos meios de comunicação? em primeiro lugar, as redes sociais. E quando se fala de redes sociais, não entra o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem cada vez mais uma característica de rede social. Tem lá os status, tem os grupos, tem mídia. Daqui a pouco, o WhatsApp vai até poder fazer transferência bancária, que é uma das propostas do Facebook, que é o proprietário do WhatsApp, né? Mas, por mais que o WhatsApp tenha uma característica de rede social hoje em dia, por exemplo, na publicação dos status, nos grupos, é uma ferramenta de comunicação. Novos meios de comunicação são as redes sociais, Facebook e Twitter. O Brasil, ele tem hábitos muito estranhos de rede social que são diferentes de todo mundo. Por exemplo, só o Brasil utilizava o Orkut. Aí, quando o Brasil foi para o Facebook, só tinha brasileiro no Facebook. Hoje, as pessoas estão saindo do Facebook, estão indo para outras redes sociais, Pinterest, por exemplo. Mas o Twitter, ele é muito utilizado no mundo todo. Ele é muito utilizado por personalidades. O Trump, quando vence as eleições americanas, ele faz uma declaração no Twitter. O Barack Obama faz uma declaração no Twitter. O Bolsonaro tem um milhão de declarações no Twitter. E por aí vai, saindo da política, o Ozzy Osbourne, quando anunciou a última turnê do Black Sabbath, saudoso, Black Sabbath, ele publicou no Twitter. Então, o Twitter, ele não é muito utilizado no Brasil. Qual a diferença do órgão público comunicar-se, atender ao público no Facebook e no Twitter? No Facebook, a relação é mais ativa. Você pode ler uma publicação, você pode mandar uma mensagem, você pode interagir. No Twitter, a comunicação é mais passiva por parte do cidadão. Por quê? Porque você tem um limite de caracteres para a publicação. Então, é assim, quando o órgão público utiliza o Facebook, é um atendimento que tende a ter devolutiva por parte do cidadão. Por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal tem um Facebook que permite que o cidadão escreva para o Departamento de Polícia Federal e ele responde depois de um pré-determinado tempo. Já o Twitter, não. Você vai seguindo os tweets só para informação. Então, é muito comum ter Twitter da Polícia Rodoviária Federal, Twitter da Segurança Pública, Twitter de esses serviços mais essenciais. Facebook é uma relação ativa com o cidadão, Twitter é uma relação em que o cidadão só recebe, é mais passiva por parte do cidadão. Videoconferência por VoIP, Skype, isso, ó, Skype, Zoom, Google Myth, Google Classroom explodiram depois da pandemia de Covid-19 e eu não, eu perdi as contas de quanta reunião eu fiz por Zoom. Toda hora tinha reunião no Zoom. Às vezes, eu cheguei ao cúmulo de estar em duas reuniões ao mesmo tempo no Zoom. É incrível, né? Uma reunião de uma empresa privada que eu tenho, eu sou investidor, eu sou empreendedor e uma reunião do Alfa, que é a minha, né, minha casa, né? Então, é incrível, eu estava em duas reuniões ao mesmo tempo, uma no celular, outra no computador. E o portal e-democracia. O que é o portal e-democracia no atendimento ao público? É o atendimento remoto. E atendimento remoto hoje é o grande tema, né? O portal e-democracia, é o portal de governo eletrônico da Câmara Federal. É o local em que a Câmara Federal, ela se dirige e atende o cidadão. Perfeito? Continuando, tem um aspecto fundamental, importantíssimo, nas questões sobre atendimento, que são os resultados de um bom atendimento, os resultados de uma boa comunicação. Quando você tem um bom atendimento ao público, quando esse atendimento ao público gera uma boa comunicação por parte do atendente, quais os resultados que eu tenho que esperar? Quais os resultados almejados? Em primeiro lugar, eu ter sinergia, garantir a junção de forças da organização. Você concorda comigo que de nada adianta você ser bem atendido num elemento e não ser no outro? Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai num restaurante, aí você é muito bem atendido pelo manobrista. Manobrista educado, abre a porta do carro, cuida do seu carro, não bate a porta, manobra o seu carro com cuidado. Você é muito bem atendido pelo mestre. Ele é educado, te dirige à mesa, com educação, com presteza. Você é muito bem atendido pelo garçom. Ele te serve a comida rápido, te atende, mas você não é bem atendido pelo cozinheiro. O cozinheiro, tudo bem que ele não atende o público, mas ele não oferece uma boa comida e quando você pede para falar com o cozinheiro ele é mal educado. Qual vai ser a sua experiência? Negativa. Então, sinergia significa, por exemplo, no Alphacom. Você pode ter uma ótima aula que é o motivo de você estar aqui, mas se você tiver alguma dúvida sobre o contrato e ligar para o Alphacom e eventualmente você for mal atendido, isso não acontecerá, sua experiência não vai ser positiva. Então, a sinergia é todos os setores do serviço público ou da iniciativa privada terem o mesmo nível de qualidade no atendimento e na comunicação ao cidadão. Depois, tradução, de nada adianta eu atender o público com uma linguagem que ninguém entende. Uma boa comunicação garante que todos os níveis hierárquicos entendam as diretrizes. E aí, eu não vou entrar aqui em redação oficial nem em balanças corcar, mas nós aprendemos que a tradução é você evitar alguns vícios linguísticos. Evitar o uso de gíria, evitar o uso de linguagem coloquial, evitar o uso de linguagem regional, evitar o uso de linguagem formal excessiva. A linguagem culta eu tenho que utilizar, mas quando você utiliza muito o formalismo linguístico, você gera um afastamento, então se você evitar esses vícios linguísticos, você garante a tradução para qualquer nível. Isso não tem problema nenhum. E garantindo essa tradução e essa comunicação para qualquer nível, eu gero alinhamento, todo mundo sabe para onde eu vou e eu gero transparência nas relações. Perfeito? Então, os resultados de uma boa comunicação organizacional no atendimento ao público devem garantir sinergia, tradução, alinhamento, todo mundo sabendo o que você quer e transparência. Deixa eu pontuar uma coisa sobre transparência. No atendimento ao público deve existir celeridade, óbvio, né? Você fazer as coisas no menor tempo possível, mas com transparência. E a transparência não é só você comunicar, é comunicar com um tempo hábil de reação contrária. De nada adianta você chegar para um cidadão faltando um minuto para fechar o banco e dizer para ele, olha, você precisa pagar essa taxa no banco porque senão você vai ter multa. você não foi transparente. Você comunicou, perfeito? Mas você não comunicou com tempo hábil para a reação contrária do cidadão. Então, ser transparente é o comunicar alguma coisa para o cidadão com tempo hábil para a reação contrária por parte do cidadão. Perfeito? Continuando, existe um outro elemento extremamente importante quando se fala de comunicação, que são as redes organizacionais, isso é muito importante. As redes organizacionais são associações de comunicação voluntária, é o grupo do WhatsApp, é aquele cara que tem a informação que você precisa e ele vai te atender, que não apresenta uma hierarquia, tem como objetivo final garantir a celeridade nas comunicações, como aspecto negativo, não apresenta nível de responsabilização. Muitas vezes, no atendimento ao público, no atendimento ao cliente, você cria uma rede organizacional. O que é essa rede organizacional? Você sabe quem tem a informação, você sabe quem pode te passar a informação, mesmo que não siga os caminhos formais, mesmo que não siga os caminhos legais. Isso é rede organizacional. Pô, eu sei quem pode me dar essa informação, eu sei quem tem essa informação pra mim, eu vou lá e falo. Qual é o aspecto positivo? Celeridade. Qual o aspecto positivo? Horizontalização, ninguém é chefe de ninguém nesse tipo de comunicação. Qual o lado negativo? Pode não gerar responsabilização. Por exemplo, você tem um grupo do WhatsApp de amigos, aí você combina um churrasco, aí todo mundo legal, vamos fazer um churrasco, mas ninguém define quem compra carne, quem compra cerveja. Nesse caso, a rede não tem hierarquia e pode ter falta de responsabilização. Pra partir aí pro término da aula, uma coisa fundamental também no atendimento ao público, que é a qualidade. a gestão de qualidade no serviço público, em primeiro lugar, você atender às necessidades do cliente cidadão. O foco deve ser sempre agregar valor aos que recebem os serviços prestados pela administração pública. De nada adianta um bom atendimento, de nada adianta um atendimento cortesco, com urbanidade, com educação, com empatia, se eu não atendo à necessidade do cliente, se eu não entrego aquilo que ele almeja. Então, atender às necessidades do cliente cidadão é uma premissa do bom atendimento ao cidadão. Manter a lucratividade barra a receita. A qualidade está diretamente ligada à saúde financeira orçamentária da organização, no caso do serviço público, não com a busca de lucro, mas por meio da saúde orçamentária. De nada adianta eu prestar o melhor atendimento possível se isso vai onerar a minha organização. Então, é o bom atendimento possível, mantendo todas as premissas de previsão orçamentária. não recorrência de falhas por meio de uma abordagem racional na tomada de decisões, utilizar ferramentas e adotar procedimentos que evitem falhas ou na recorrência de falhas. Já aconteceu comigo. Eu, num seminário que tinha, era um seminário de dirigentes sindicais Brasil e Portugal. Então, tinha o Sindicato de Servidores Públicos que eu era diretor e o Sindicato de Servidores Públicos de Portugal. E eu comecei a utilizar várias siglas. SME, SMS, MEC, SEBRAE, CONEB, FUNDEB, e os meus amigos lusos ficaram perdidos, porque são siglas que eram de conhecimento dos sindicalistas brasileiros, não portugueses. Então, aí eu percebi e eu não recorri nessa falha. Eu alterei minha forma de comunicação e atendimento a eles sem utilizar muita sigla. É disso que se trata. E para finalizar esse tópico, quais os outros dois elementos de qualidade no atendimento? Planejamento. Ó, porque que, se alguém já trabalhou em call center, telemarketing, sabe que existe um roteiro, né, ou script. O que é o roteiro? O que é o script? É o planejamento do que você deve falar no atendimento ao público. A organização deve adotar o planejamento baseado em cenários prospectivos, ou seja, o que o público gostaria de ter e como eu devo atender. Então, todo atendimento, principalmente telefônico, em call center, tem o chamado script ou roteiro, que é justamente você planejar e, finalmente, a comunicação, ter uma comunicação bem realizada que garanta a tradução, como eu já expliquei, e o alinhamento dos procedimentos em todos os níveis hierárquicos, perfeito? Então, se você estava um pouco perdido em atendimento ao público, essas aulas dão uma clareada para você. Essas aulas abrem seu horizonte. Na verdade, o atendimento tem a ver com os princípios do atendimento, com comunicação, com qualidade no atendimento, perfeito? Não caia na besteira de estudar errado ou priorizar coisas que nem tem mais a ver com atendimento no serviço público. repito, o atendimento hoje em dia é muito mais virtual, é muito mais remoto do que presencial. Num banco, por exemplo, quem vai no banco hoje em dia? Só quando precisa. Porque você tem os banklines, porque você tem os internets banks, perfeito? Então, muito obrigado por estar nessa aula de atendimento ao público, muito obrigado pela paciência em ficar comigo até o final da aula, força e honra, eu estou com você até a sua aprovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.